Candidato, a Polícia Civil disse que vai colher imagens das câmeras de segurança, das câmeras da imprensa e das câmeras corporais dos policiais militares que estavam lá. O senhor não acha que isso reforça a importância desse equipamento? Como eu falei, toda política pública tem que ser reavaliada. Eu tenho uma visão crítica de uma série de razões. E já disse que eu vou rediscutir essa questão das câmeras com a equipe de segurança pública se, porventura, a gente tenha sido.